Fácil. Rápido. Na palma da mão. 215 serviços da Prefeitura de Erechim agora são digitais. Sem perder tempo e sem sair de casa, você baixa guias de pagamento, abre processos e pedidos, acompanha o encaminhamento e o resultado da sua solicitação em dezenas de setores e secretarias. Baixe o aplicativo CIS Cidadão ou entre nos serviços online no site da Prefeitura. Prefeitura na palma da mão. A transformação digital criando a cidade inteligente. Prefeitura de Erechim. Prefeitura de Erechim.